Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 5VSTEC, eu sou o Lúcio e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o transistor bipolar de junção. O transistor bipolar de junção é um componente extremamente importante, ele é um dos componentes, considerado um dos componentes base da nossa eletrônica. Então tudo que a gente tem hoje de desenvolvimento tecnológico partindo da eletrônica e posteriormente da computação, a base de tudo isso partiu do nosso TBJ ou transistor bipolar de junção. Para falar o básico do básico de TBJ, que é um assunto extremamente extenso, eu dividi em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo nós falaremos sobre aplicações do TBJ, faremos também um comparativo do transistor bipolar de junção com as válvulas eletrônicas. Lá no começo também eu falarei um pouco sobre a história do transistor, como ele surgiu e por fim nós falaremos sobre modos de operação e fatores construtivos do TBJ. Então falando um pouquinho da introdução aí do transistor bipolar de junção, como eu mencionei, esse componente é um componente extremamente especial em eletrônica porque ela é a base de muitos outros componentes que foram construídos e foram fazendo funções mais complexas. Aqui nessa tela inicial a gente tem alguns encapsulamentos, depois a gente vai falar melhor, aqui a gente tem o exemplo das cases. Esses encapsulamentos são o invólucros dos nossos transistores. Atualmente a gente tem inúmeros tipos de transistores discretos. Quando a gente comenta de transistores discretos são transistores separados, são peças, elementos separados, pois os transistores eles estão presentes em inúmeros circuitos integrados, em circuitos de baixa média e principalmente de alta complexidade, como microprocessadores, memórias, entre outros componentes. Então tudo começou lá em 1947, precisamente em dezembro de 1947, o transistor foi criado, o primeiro transistor chamado de transistor de contato. Aqui a gente tem a imagem do primeiro transistor feito em laboratório que tinha como objetivo substituir as válvulas eletrônicas, que na década de 40 já estavam sendo fabricadas em larga escala. As válvulas surgiram na primeira década do século passado e elas foram sendo aplicadas em inúmeras aplicações como rádios, televisão, transmissores, computadores e esse processo de fabricação das válvulas foi só crescendo. Na década de 20 já tínhamos aí um processo de fabricação extremamente grande, várias empresas fabricando e muitas empresas de projeto utilizando válvulas nos seus projetos. de amplificadores, sistemas de amplificadores, sistemas de transmissão, principalmente sistemas de rádio. Então em 1947, esses três pesquisadores aqui, nessa imagem do meio, o Dr. Shockley, Dr. Barden e o Dr. Brighten. Então esses três pesquisadores, eles compunham aí a parte de pesquisa da Bell Labs. A Bell Labs é uma empresa existente até hoje. Atualmente ela é do grupo Nokia, foi adquirida pelo grupo Nokia. Essa empresa foi criada em 1925 e ela mudou de nome algumas vezes. Ela trabalha com o desenvolvimento de equipamentos e produtos voltados para a parte eletrônica e outras áreas também. Mas a área principal dela é essa área de desenvolvimento de equipamentos. Todo mundo conhece a Nokia, que fabrica celulares, fabrica televisores e outros dispositivos aí. Então, naquela época, os três estavam pesquisando sobre os semicondutores e fazendo testes em laboratório. Então era uma das pesquisas que eles estavam desenvolvendo. E eles conseguiram desenvolver um componente eletrônico que faria o papel de substituir as válvulas que tinha como principal parâmetro ser controlado. Até então, nós tínhamos o diodo, o diodo feito de germânio. E esse diodo feito de semicondutor, ele não possibilitava que nós pudéssemos controlá-lo, porque o diodo, como já é do conhecimento de vocês, ele tem dois terminais. Se eu polarizá-lo diretamente, ele liga. Se eu polarizá-lo reversamente, ele desliga. Então, o que faz com que nós possamos controlar o diodo é a polarização do mesmo. Porém, naquela época, foi criado um componente com três terminais. E um terceiro terminal possibilitaria nós controlarmos esse componente, controlar a corrente desse componente. Fazendo ele trabalhar como um elemento resistivo, que nós pudéssemos controlar essa resistência, essa oposição, de acordo com a corrente que aplicássemos no terminal de controle, que foi chamado de base esse terminal. Então, esse componente deu início a uma nova era na eletrônica, substituindo as válvulas. Esse processo de substituição não foi do dia para a noite, ele demorou muito. As válvulas, até nos dias atuais, são usadas para algumas aplicações muito específicas, mas os transistores foram ganhando espaço e a eletrônica foi evoluindo. E de componentes com dimensões maiores, foi sendo possível aumentar a densidade de circuitos dentro de uma pastilha. Primeiro de germânio, depois, com a evolução, começamos a utilizar o silício, que é um dos materiais mais abundantes na Terra e mais fáceis de ser encontrados. E, de certa forma, isso fez com que o preço de fabricação fosse diminuído e o transistor fosse se popularizando. E aí, a partir do transistor, foram criados outros componentes e também utilizando transistores arranjados com outros componentes em um número grande, foram possibilitando a integração e a construção de circuitos integrados, que foram fazendo funções mais complexas até a gente chegar nos microprocessadores, no final da década de 60. Então, o principal ganho foi a substituição das válvulas. Amarrado a isso, a gente pode aqui citar algumas das grandes desvantagens que as válvulas propiciavam naquela época. A primeira delas é que as válvulas eram elementos de grandes dimensões físicas e grande peso. A gente tem válvulas que podem chegar a 30 cm, dependendo da potência da válvula. Então, naquela época, o que era mais comum era a válvula de 5 cm, 7 cm, com diâmetros de 2 cm, eram componentes grandes, sensíveis, porque a válvula é fabricada com um invólucro de vidro, fechada a vácuo. E se a gente se descuidar e deixar uma válvula cair, ou não tiver cuidado, dependendo da aplicação, se tiver vibração mecânica, ou ela ser submetida a algum esforço mecânico, ela pode se danificar facilmente. Então, isso era também uma desvantagem. Outro parâmetro que eu listei aqui, consumo de energia, um consumo de energia muito alto, consequentemente, baixa eficiência. Isso está amarrado a esse tópico aqui de baixo, dissipação de calor. Então, a válvula, ela tinha uma eficiência muito baixa. Então, para a gente fazer coisas simples, a gente precisava de um conjunto de válvulas, e esse conjunto de válvulas consumia uma energia considerável. Outro detalhe era o custo de fabricação. O custo de fabricação, se comparado ao transistor, era bem mais alto das válvulas. Pois, além de elas serem maiores, elas exigiam a necessidade de vários materiais. Um material para fazer o invólucro dela, de vidro, os materiais dos terminais. Ela tinha toda a sua estrutura interna, existia uma grade, um filamento que era aquecido. Então, o fator construtivo exigia um custo de fabricação maior do que o dos transistores que vieram posteriormente. Outro fator era as tensões de operação. As válvulas, elas trabalham com tensões maiores. Um transistor, a gente utiliza um transistor com níveis de tensões baixíssimos, como, por exemplo, 1 volt, 2 volts, 3 volts. Já as válvulas não exigiam níveis de tensões maiores, muitas vezes, complicando o projeto da fonte do circuito eletrônico constituído por válvulas. Vale reforçar que as válvulas, elas também passaram para o processo de evolução. Primeiro, foi criado o diodo, a válvula. Depois, o triodo, que já possibilitou utilizar a válvula como amplificador, fazendo o papel que o transistor posteriormente iria fazer. Depois, nós tivemos o tetrodo e o pentodo. Então, as válvulas passaram para um processo de evolução e foram utilizadas em inúmeros equipamentos da primeira década do século passado para frente até a década de 40, começo da década de 50. Daí para frente, a sua utilização foi reduzida e foi sendo substituída gradativamente por circuitos eletrônicos à base dos TBJs, dos transistores bipolares de junção. Então, a utilização dos transistores bipolares de junção vieram trazer uma série de benefícios. A gente pode citar aqui as principais vantagens. Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar a diferença de tamanho. Isso aqui é uma moeda de aproximadamente pouco mais de 1 centímetro de diâmetro. E se a gente comparar essa moeda com os encapsulamentos de alguns tipos de transistores, a gente nota que a redução de tamanho foi grotesca. E com a evolução, isso aqui a gente está demonstrando alguns transistores discretos, separados, componentes únicos, normalmente com aplicações maiores, mas a gente consegue produzir transistores a dimensões muito pequenas. A gente está em um nível hoje de bilhões de transistores em uma pastilha de silício de pouco maior do que 2 centímetros quadrados. Então, é algo assustador como a gente consegue produzir circuitos extremamente complexos e extensos com altíssima densidade de componentes em um meio de fabricação, em um meio de silício, que é o material mais usado. Então, a gente teve como principal vantagem a redução de tamanho, consequentemente o peso menor. Imagina aí um computador à válvula, como eram feitos os computadores antigamente. Um conjunto de 300 válvulas, 400, 500 válvulas para fazer algo simples. A gente utilizava um conjunto grande de componentes. Imagina o peso disso, um computador com 300 mil válvulas utilizadas para fazer tarefas de cálculos matemáticos mais sofisticados. Imagina o peso disso, o espaço que isso ocupava. Consequentemente, nós tivemos a diminuição do custo de fabricação, e esse processo de fabricação foi só se aperfeiçoando ao longo do tempo. As baixas tensões de operação, porque as válvulas trabalhavam com tensões mais altas, como eu já mencionei. Operação instantânea, isso aqui foi uma grande vantagem, porque as válvulas possuem um filamento, e esse filamento precisa se aquecer. Então, leva um tempo para esse filamento se aquecer. Então, os dispositivos à válvula, quem já teve contato com rádios à válvula, esses rádios mais antigos de onda curta, você liga ele na tomada, e ele demora alguns minutos para ele começar a operar, a funcionar. E por que isso acontece? Porque os filamentos das válvulas precisam se aquecer. E talvez um dos parâmetros também mais importantes, consumo de energia muito menor, produção de calor muito menor, basicamente várias vezes menor, uma comparação até injusta, e maior eficiência. Então, eficiência está relacionado com nós jogarmos uma parte da energia fora. O que eu realmente utilizava e transformava em trabalho, era muito pouco, perto do que eu consumia com as válvulas. Então, transistor, é claro, existem aplicações de transistores de potência, principalmente operando como amplificador, que a eficiência ainda é baixa. Mas na grande maioria das aplicações, principalmente como chave, a eficiência do transistor é muito alta. Então, possibilitou a aplicações do transistor em circuitos de potência, com eficiências e consumo de energia muito mais baixos do que as aplicações com válvulas. Bom, depois de ter falado e tentado justificar um pouco a entrada dos transistores e a saída das válvulas, eu queria falar um pouquinho de regiões de operação. A gente pode ver o transistor, enxergar o transistor como um elemento que é capaz de trabalhar em três condições. A gente tem que entender bem esse conceito para que a gente possa aplicar e compreender o funcionamento do transistor em circuitos diversos. O que a gente tem que entender é que o transistor pode operar em três principais condições. Corte, região linear, também chamada de região ativa, e saturação. Aqui eu coloquei esses registros, representados por uma torneira. Essa torneira, na primeira condição, está totalmente fechada. Então, o transistor pode operar, funcionar em corte. Essa condição de corte, a gente usa esse termo corte, ele indica não condução. Então, o transistor não está conduzindo corrente. Na segunda condição, o transistor opera na região linear, ou região ativa. Nessa condição, nós temos uma faixa de valores que o transistor pode trabalhar. Ele pode conduzir pouca corrente, média corrente, muita corrente, 5% da sua capacidade, 10%, 35%, 85,5%. Então, a gente tem uma faixa de valores. É como se eu tivesse a possibilidade de ajustar a minha torneira de um valor mínimo, que começasse a gotejar água, até um valor muito próximo do máximo, aonde eu tenho um volume, uma vazão de água muito grande. E o último modo de operação é quando o transistor está conduzindo completamente. Nessa situação, o volume de água, o volume de elétrons, no caso do transistor, é o máximo. Então, o transistor chegou na sua saturação. Ele está conduzindo completamente, está conduzindo no máximo. Então, são as três condições de operação do transistor. Outro fator importante que a gente pode falar sobre o transistor é com relação às formas de ser aplicado em um circuito. Ele pode ser utilizado, a gente pode classificar de duas formas o transistor. O transistor pode ser utilizado como amplificador de sinais e como chave eletrônica. Todas as aplicações que a gente mencionar de um transistor, de um TBJ, ou de um BJT, do inglês é o BJT, é o termo que eu usei aqui nos slides, toda aplicação que a gente mencionar sobre o BJT, nós estaremos considerando ou o transistor como amplificador, também chamado de fonte de corrente, ele vai estar trabalhando como uma fonte de corrente, ou o transistor como uma chave eletrônica, ligando e desligando. Então, como um amplificador, nós utilizamos a região linear. Nesse slide anterior, que eu mencionei aqui, nós temos três condições de operação, corte e saturação e região linear. Então, o transistor como um amplificador, nós estaremos utilizando ele operando na região linear ou região ativa. Lembra lá? Torneira trabalhando em uma região intermediária. Já o transistor trabalhando como uma chave eletrônica, nós estaremos operando o transistor no corte e na saturação. Então, nós teremos duas condições apenas. Transistor fechado completamente, ele ligado completamente e ele desligado completamente. Eu coloquei aqui, nessa primeira imagem de cima, é uma aplicação com transistor, é um circuito na configuração emissor comum, em que a carga é representada por um resistor RC. Então, nós temos um sinal pequeno aplicado na entrada, que é uma corrente, e na saída temos uma corrente com a mesma frequência, com o mesmo comportamento, porém com uma amplitude maior. Então, nesse caso, o transistor está trabalhando como um amplificador. E quando nós trabalhamos com amplificador, o transistor se comporta como um resistor variável. O nome transistor vem de resistor de transferência. Esse nome representa uma condição aqui dos terminais de potência do transistor, que são o coletor e emissor, que a gente vai falar mais à frente. O coletor e emissor são os terminais de potência, e o terminal de controle é a minha base. Com uma corrente pequena, eu controlo uma corrente maior. Mas como que esse controle acontece? Acontece em função de uma oposição, é como se eu tivesse uma resistência aqui dos terminais coletor e emissor. Quanto maior a corrente, menor essa resistência. Quanto menor a corrente, maior essa resistência. Vejam que nessa malha aqui, de saída, que a gente chama de malha de saída, nós temos essa resistência do transistor aqui, hipotética, insere com a resistência da minha carga. Quanto maior essa resistência do transistor, maior a queda de tensão em cima do transistor, menor será a tensão na carga. Então, controlando a condução do transistor, eu consigo controlar a queda de tensão em cima dele, consequentemente, controlar a tensão, a queda de tensão na minha carga aqui, representada pelo resistor RC. Já como uma chave eletrônica, a gente tem duas condições. O transistor totalmente conduzindo, aqui eu estou jogando positivo na base do meu transistor do tipo NPN, e ele conduz, fazendo essa chave se fechar completamente. aqui a gente tem uma representação do lado. Nessa outra imagem, a gente tem eu jogando zero volts ground, GND, na base do transistor NPN, e ele está em corte, consequentemente, ele é representado por uma chave aberta. Com relação às aplicações dos transistores, a gente pode citar várias. Eu coloquei algumas delas aqui, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, a gente poderia ficar falando aqui minutos e minutos de inúmeras aplicações. Eu coloquei de uma forma mais genérica. Então, a gente tem os transistores bipolares de junção sendo utilizados na construção de circuitos digitais. Toda a base da computação é em cima de circuitos digitais, onde a gente tem o sistema binário, zero e um, como sistema de referência. Então, eu posso citar a construção de flip-flops, portas lógicas, multiplexadores, demultiplexadores, conversores série paralelo, registradores de deslocamento, memórias, conversores analógicos digitais, digitais analógicos, contadores, microprocessadores, e aí vai uma série de outros circuitos que a gente pode incluir aqui dentro dessa aplicação. Também utilizamos os BJTs em conversores de potência, os circuitos conversores, que podem ser circuitos conversores elevadores, como o Busts, circuitos conversores AC, DC, como os circuitos retificadores. Existem circuitos retificadores controlados, que a gente utiliza transistores, principalmente na malha de controle, nós temos aí conversores AC-AC, como ciclo conversores, e também conversores controladores de tensão RMS, no brakes, UPS, conversores reguladores de velocidade, e muitos outros circuitos de potência. Temos também aplicações com reguladores de tensão, e reguladores de potência. Existem inúmeros circuitos, os mais tradicionais conhecidos, reguladores lineares, da família 78, LM317, todos esses componentes utilizam transistores BJTs, e diodos Xeners, para fazer essa questão da regulação de tensão. Temos também aplicação dos transistores, em circuitos de rádio frequência, e transmissores, na parte de telecomunicações, é muito típico a utilização de transistores bipolares de junção, circuitos, transmissores de rádio FM, AM, sistemas de transmissão de sinais sem fio, esses protocolos novos, usam transmissores específicos, para transmitir ondas eletromagnéticas, utilizando circuitos de transmissão, e esses circuitos são compostos por BJTs. Também citei aplicações de áudio, em aplicações de áudio, os amplificadores diversos, classe A, classe AB, classe B, classe C, os digitais, classe D, todos esses circuitos amplificadores, utilizam transistores, mesmo os integrados. E a gente poderia ficar falando de muitas outras aqui, mas já deu para vocês terem uma noção da importância e da aplicação desse componente. Bom, por fim, nesse primeiro vídeo, a gente pode aqui listar o fator construtivo, e eu coloquei também algumas imagens aqui de encapsulamentos. Então, basicamente, o transistor é constituído de três terminais. A gente tem o emissor, a base e o coletor. Aqui a gente tem um exemplo de um transistor de potência, onde a gente tem emissor, base e coletor, e a gente tem um substrato isolante. O emissor é o componente mais dopado, aquele processo de dopagem que vocês já conhecem, de inserir impurezas. Se a gente tem um material N, nós inserimos elementos, átomos pentavalentes. Para a gente construir o material P, nós inserimos átomos trivalentes. Então, o emissor, que é esse elemento aqui, ele é extremamente dopado. A base é pouco dopada, ela é basicamente levemente dopada. Então, o nível de dopagem da base é muito menor do que o nível de dopagem do meu emissor e do coletor. O coletor é um componente também muito dopado, ele é um pouco menos dopado que o emissor. E a gente pode perceber que ele possui as maiores dimensões físicas. Ele é o componente, ele é, na verdade, a pastilha maior aqui, a que normalmente está disponível na carcaça do transistor. É o nosso coletor. Vale reforçar também que a base, além de pouco dopada, ela é muito estreita, ela é muitas vezes mais estreita. A literatura diz que é na faixa de 150 vezes mais estreita do que a largura total, a área total das três pastilhas juntos, dos três componentes juntos, emissor, base e coletor. Então, a gente tem aqui também a representação dos contatos, dos três elementos, são contatos metálicos, e aí o encapsulamento vai vir por cima disso tudo aqui. O encapsulamento é a case, é o invólucro do componente. Eu coloquei aqui alguns exemplos de encapsulamento de transistores discretos. A gente tem desde transistores menores, como o caso aqui do TO92, até transistores maiores, como o caso do TO66. Parece um disco voador aqui, que ele é todo de metal para ser montado em um dissipador de calor. Então, a gente tem inúmeros tipos de encapsulamento. E vale reforçar que os encapsulamentos, eles são padronizados. TO92, mas não quer dizer que o TO92 seja usado só para um transistor. Ele é utilizado para encapsular outros componentes, como MOSFETs, SRs, circuitos integrados, e inúmeros outros componentes. Bom, esse primeiro vídeo a gente fecha. Não deixe de se aprofundar mais no estudo dos transistores bipolares de junção. E também assista o próximo vídeo na sequência, dando continuidade ao estudo básico, bem básico, dos nossos BJTs. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho